E falando em Sergipão 2023, o grupo do Sergipe faz os últimos ajustes para a estreia da competição contra o Dorense. O objetivo é começar bem a caminhada em busca do título do tricampeão. O Sergipe fará o jogo de abertura do campeonato estadual já neste sábado com transmissão da TV Atalaia. O atual bicampeão enfrenta o Dorense, campeão da série A2. Um confronto que gera bastante expectativa. Tivemos um tempo suficientemente bom para adquirir melhor forma física, uma boa forma técnica e ao longo da competição, ainda com a pré-temporada, uma boa forma tática e mental para este jogo, para esta estreia, para início de competição. Ocorreu tudo conforme planejado, poucas intercorrências de departamento médico. Acreditamos que os jogadores estão em um nível bom, físico, técnico e tático e mental. A expectativa é uma das melhores possíveis. Tivemos diversos jogos amistosos, todo mundo se preparando, tendo sua minutagem. Agora a gente sabe que não vai ter mais tempo de treinar. É a última semana cheia, se a gente for analisar em relação aos últimos jogos que vamos ter agora. Daqui para frente é um jogo atrás do outro, é domingo, quarta, sábado. Então é todo mundo se preparar bem, todo mundo bem mentalmente também, porque nós vamos precisar de todos e é importantíssimo a gente começar com o pé direito. O Sergipe voltou a treinar no dia 1º de dezembro. Aproximadamente um mês e meio de preparação para uma temporada que será cheia. O Colorado entra em campo pelo Sérgio Pano, Copa do Brasil, do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série D. O condicionamento físico dos atletas será muito exigido. Estamos preparados, trabalhamos muito fisicamente nessa condição. Obviamente que a gente depende também da resposta dos atletas, não só a nível técnico e tático, mas a nível físico. E dentro da nossa preparação foi bem atingido e que Deus possa abençoar e a gente não ter problemas de lesão, que daí com certeza não tendo a gente facilita para que a gente consiga ter o maior número de jogadores possível para essa grande quantidade de jogos. De acordo com o treinador, o elenco do Jipão já está praticamente fechado, com a possibilidade de chegada de poucas peças. Poucos são os remanescentes do time campeão em 2022. Um deles é o volante Diego Aragão, que garante que todo o grupo já está bem entrosado. Nós recebemos todo mundo bem e é isso, todo mundo no intuito, no mesmo pensamento, que é conquistar os pontos em busca do nosso tricampeonato. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.